Violência obstétrica e advocacia criminal. O advogado criminalista, ele precisa estar muito bem preparado e ter muito conhecimento do tema para orientar uma mulher que tenha passado pela violência obstétrica. Assim como é importante também para os estudantes de direito que querem escrever sobre o tema, entender de uma maneira técnica e saber quais são as consequências jurídico-penais. Assim como, logicamente, a pessoa que sofre violência obstétrica também tem que ter conhecimento. Então eu vou esclarecer nesse vídeo o que é, qual é o crime, se nós temos efetivamente a violência obstétrica prevista na lei, qual é a atuação por parte do advogado criminalista, por que a pessoa que passa pela violência obstétrica precisa de um advogado criminalista. Eu sou Cristiane Dupré, advogada criminalista no Rio de Janeiro e presido o Instituto Direito Penal Brasileiro. Bom, vamos lá. Quando nós falamos em violência obstétrica, a primeira coisa que a gente precisa entender é que não necessariamente essa violência é física. Não necessariamente ela pode ser, mas não necessariamente ela é. Então o que seria violência física, por exemplo? Incisões que não são necessárias, ou que não possuem o consentimento da gestante, e que lhe causam uma lesão para alargar a passagem para que a criança possa nascer. A chamada manobra de Cristiane, que seria colocar uma pressão na parte superior do útero para forçar a saída da criança. Então esses aspectos, eles são violência obstétrica e eles são físicos. Mas humilhações, vexames que a mulher venha a passar, xingamentos, ameaças, também são modalidades de violência obstétrica. Portanto, qualquer violência, qualquer conduta que a mulher sofra antes do parto, durante o parto, pós-parto, que influencie na sua vontade, na sua liberdade, ou que humilhe, que degrade, que ofenda a sua honra, são também consideradas como violência obstétrica. Por isso nós temos a violência obstétrica física, a moral, a psicológica, ela pode ser ainda sexual, então atos sexuais praticados contra a vontade. Todas essas modalidades de violência são caracterizadas como violência obstétrica, que é aquela realizada antes do parto, durante o parto ou após o parto. Nós não temos ainda o chamado crime de violência obstétrica, pelo menos não até esse momento que eu estou gravando esse vídeo. Mas nós já temos projetos de lei. Então nós temos, por exemplo, o projeto de lei 190 de 2023, que traz a previsão do crime de violência obstétrica com pena de até 5 anos. Nós temos projeto tramitando também no Senado, que vai alterar o Código Penal e altera a lei 8080 também. E isso não significa o fato de nós não termos um crime chamado violência obstétrica, que não exista crime. Sim, existe em qualquer uma dessas modalidades que eu comentei aqui. Seja física, psicológica, moral. Por quê? Porque no Código Penal, no Decreto-Lei 2000, 2020, nossa, Decreto-Lei 2848, nós temos várias modalidades criminosas. Por exemplo, lesão corporal. Então, se a violência contra a mulher é uma violência física, nós teremos o crime de lesão corporal. Se a violência é uma violência moral, é um xingamento, nós temos os crimes contra a honra, calúnia, difamação, injúria. Se for uma violência psicológica, se for uma ameaça, nós temos o artigo 147. Então, um dos cuidados é tipificar corretamente. A gente não precisa de um crime denominado violência obstétrica para que aquela conduta que foi praticada, por exemplo, pelo profissional de saúde, pelo médico, pela enfermeira, porque os profissionais de saúde podem se encaixar aí, né? Nós temos algumas situações, inclusive, que foram muito noticiadas de violência obstétrica praticada por médico, praticada por enfermeiro. Então, essas modalidades de conduta, elas se encaixam a alguns crimes no Código Penal que possuem uma nomenclatura diferente. mas que a pessoa que praticou aquela conduta, o sujeito ativo daquela conduta, vai responder desde que a conduta se encaixe naquele tipo penal. E aqui entra também a consequência fora do direito penal. Quando a gente fala, por exemplo, da mulher denunciar esse tipo de conduta, né? Ou procurar um advogado para que o advogado tome as providências legais. E por mais que a gente pense em um procedimento a ser seguido, inclusive, em sede policial ou junto ao Ministério Público, a gente vai falar disso também, a gente precisa lembrar que também existem as possibilidades de denúncia nos conselhos profissionais. Então, é possível. Se foi uma violência obstétrica praticada pelo médico, por exemplo, é possível uma denúncia que seja direcionada ao conselho daquela área, né? Ao conselho de medicina. Se foi de enfermagem, ó, de enfermagem. Então, nós temos algumas condutas que elas também são ligadas à denúncia por parte da mulher e que não vão ter o aspecto ali da gente pensar na delegacia de polícia, no processo em si, até para que aquele conselho possa tomar as suas medidas administrativas em relação àquele profissional que praticou a violência obstétrica. Agora, em relação à advocacia criminal em si, o que o advogado deve fazer, o que a mulher que é vítima de violência obstétrica deve fazer, o advogado, ele tem a possibilidade de atuar em alguns momentos, como, por exemplo, no momento de investigação em sede policial. Se a mulher que sofreu a violência doméstica, ela procura um advogado, ela pode fazer o registro da ocorrência daquele fato em sede policial. E o advogado, por sua vez, ao acompanhar essa vítima de crime para depois ou atuar em uma ação penal ou atuar como assistente de acusação, vai depender do tipo de crime que foi cometido, o advogado, naquele momento, ele pode já requerer autoridade policial a instauração do inquérito policial para investigar aquela violência obstétrica. Se esse crime, ele for um crime de ação penal privada, como os crimes contra a honra, calúnia, difamação, injúria, o advogado, ele vai atuar diretamente na ação penal. Por quê? Porque ele vai oferecer a chamada queixa-crime. Então, vai existir ali o procedimento em sede policial, mas independente disso, o advogado, ele vai iniciar a ação penal privada. Então, a vítima procura o advogado, ele atua em sede policial, mas ele também atua em sede processual. E se o crime for um crime de ação penal pública? O advogado, ele pode ser útil para a vítima que sofreu a violência obstétrica? Claro que pode. Por quê? Porque o advogado vai atuar como assistente de acusação. Quando a ação penal é pública, incondicionada, quem tem legitimidade para o processo em si, para iniciar a ação penal, é o Ministério Público, o promotor de justiça. Então, o promotor oferece uma denúncia para que seja iniciada a ação penal. Mas o advogado, ele pode atuar como assistente de acusação. E isso é um reforço muito grande, não só quando a gente está pensando nas questões relacionadas à prova, mas nas próprias teses, as chamadas teses de acusação. Portanto, a advocacia criminal, ela funciona perfeitamente no âmbito da violência obstétrica. Primeiro, para fins de tipificação, de entender qual foi o crime, de orientar a vítima, de fazer a vítima entender, qual foi até mesmo a modalidade de violência obstétrica que ela sofreu, já que muitas vezes as pessoas acham que violência obstétrica é somente um crime de lesão corporal. E não. Até pelos exemplos que eu te dei aqui, você percebe que a violência obstétrica ela tem uma amplitude considerável. Outra questão também é que o advogado que vai atuar nessa área ele precisa sempre estar atualizado. Até para que ele fique ciente se realmente esses projetos de lei vão se transformar em lei, serão aprovados, se vão alterar o código penal, se vão alterar a lei do SUS, e por aí vai. Então é muito importante. Outro ponto também é, mas existem algumas leis estaduais, que visam coibir a violência obstétrica, mas não no aspecto penal. Por quê? Porque o Estado não tem competência para legislar sobre direito penal. Isso é uma matéria que é exclusiva da União. Então para nós termos, por exemplo, um crime efetivamente de violência obstétrica incluído no código penal, nós dependemos de uma lei que seja uma lei federal. Aí sim, aí vai passar por todo o trâmite, essa lei vai alterar o código penal, e incluir no código penal o crime de violência obstétrica. Para aqueles que estão elaborando trabalho sobre o tema, que querem pesquisar mais sobre o tema, escrever sobre isso, o que é muito importante? Você colocar ali, o que é a violência doméstica, o conceito, logicamente trazer citações doutrinárias que sejam cabíveis, especificar quais são as formas de violência doméstica, trazer todo esse contexto legislativo, em aspecto criminal, em qual crime pode se encaixar, quando que é um crime contra a honra, um crime de ameaça, um crime de lesão corporal, os projetos de lei que estão tramitando sobre a violência doméstica, as possibilidades, né, de procedimentos que sejam de caráter administrativo frente aos conselhos, todos esses pontos que eu falei aqui são pontos importantes quando a gente trata do tema de violência obstétrica. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, que tenha ajudado a esclarecer esses conceitos que são importantes, e se você gostou, deixa seu like e se inscreve aqui no canal. Tem vídeos diários para advogados criminalistas, para estudantes e tem aulas ao vivo todas as terças-feiras às 19 horas. Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo.